Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um review aqui no canal do Mega Power Brasil. Essa semana vai ser loucura, vai ter review praticamente todo dia. Pois é, gente, tudo sendo liberado lá no Reino Unido, a gente vai aparecer por aqui a semana inteira trazendo review dos episódios de Beast Morphers Parte 2. E o feedback que a gente pede é você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, ativar o Power Sino, comentar pra gente colocar, levar esse conteúdo pra frente. Hoje nós iremos dar continuidade aos eventos com o Jaco e o Rai Jack no episódio 11 da segunda temporada de Power Rangers Beast Morphers. Chegamos ao episódio 11, The Greater Good. O bem maior, né? Isso. Que inclusive é falado no episódio esse termo. Na verdade eu tenho percebido que em alguns episódios eles têm falado o nome do capítulo em algum momento, né? Tipo um trocadilho, eu acho muito bacana isso. Então aparentemente o Capitão Jaco tá há algumas semanas no planeta Terra, não é isso? É, ele já tá há algum tempo, o Rai Jack tá meio que atuando debaixo dos panos, não é sempre que ele faz um embate com os Power Rangers, porque o objetivo dele não é esse, o objetivo dele é entrar no cofre da Greedy Battle Force. Então eles não tão tendo tantas chances de lutar contra o Rai Jack, então eles tão ali pra aproveitar quando ele der essa chance. Ele é bem esperto, né? Ele fica lá por debaixo pra encontrar os itens que ele vem procurando. Isso vai ser muito importante, eu acredito, daqui pra frente. E o que acontece que eu não tava esperando é que a Comandante Shao oferece uma posição para o Jaco lá na Greedy Battle Force e ele aceita num primeiro momento. Isso que é muito legal. Exatamente, ele vai virar aí um membro da equipe dos Rangers pra auxiliar eles nessas missões, porque ela fala depois que o Rai Jack for derrotado, né? Só que a gente vai descobrir um porém aí um pouco mais pra frente. E eu ouvi muita gente comentando na internet que o Jaco é muito parecido com o Ranger Fantasma, né? Um personagem que aparece em alguns episódios pra auxiliar os Rangers, é misterioso e depois some do nada, né? Na verdade ele não some bem do nada nesse episódio. É, e também fora isso a gente tem várias ligações com outros Rangers, sextos membros, enfim, que são meio robôs, né? E é bem legal porque eles revelam isso, que ele é parte ciborgue por causa da missão dele na polícia pra melhorar as aptidões dele. Eles meio que ciborgueizaram o cara. O lance é que o Nate vai lá na instalação que o Jaco tá hospedado, né? Na verdade ele tá vivendo agora na Gritty Battle Force e encontra ele conversando com a garotinha que é a Starlight, que a gente descobre que é a filha dele, que pede pra ele mostrar o rosto. Aí o pai disse que não pode, que é protocolo da polícia galáctica, que ele tá no meio de uma missão. E não pode retirar o capacete. E depois ele é confrontado pelo Nate, né Ana? Exatamente, aí o Nate descobre isso, né? Que ele não é mais 100% humano. Ele fica meio bolado com isso. Mas também aproveita pra falar, né? Pra o Jaco que ele deveria voltar pra casa, já que ele tem uma família lá no planeta dele. Só que ele nega, né? Ele diz que a missão é muito mais importante. O Jaco que inclusive agora tem tipo um Zord pessoal, né? O Reptilian Beast que a polícia galáctica mandou pra ele. A gente vai ver lá no final do episódio. E lá naquela dimensão cheia de cristais, nós temos o Ryjack invadindo o subsolo da Grid Battle Force. Exatamente. O Ivox tá ali acompanhando essa operação que ele tá fazendo ali por debaixo da Grid Battle Force. E agradecendo inclusive pelo Morfex que ele tá conseguindo. Bem melhor do que o Blaze e a Rox, inclusive. Ele faz até uma brincadeira com isso. Exato. E o Ryjack tá ali com o boneco de massas e Vivix cavando pra, acho que provavelmente, pegar tudo por baixo ali da Grid Battle Force. Nós temos duas grandes batalhas no episódio com o Ryjack. Na verdade são três, porque a outra é com o Megazord. A primeira dela é embaixo lá do cofre da Grid Battle Force. É uma cena muito legal. E a gente vê que o vilão é bastante poderoso. Os randes quase não conseguem arranhar ele, né Ana? Exatamente. A gente vê ali e fala assim, pô, será que eles não vão conseguir derrotar esse cara nunca? Porque já são vários embates e o cara sempre sai por cima. Então eles meio que escutam o barulho deles trabalhando embaixo da Grid Battle Force e vão pra esse local e lá eles se enfrentam o monstro. Pelo menos eles derrotaram os bonecos de massa e os Vivix bem rápido dessa vez. Não conseguiram no episódio anterior. Porque no episódio anterior eles tiveram dificuldade. Então eles mudaram a estratégia e derrotaram os soldados e depois foram pro Ryjack, mas não conseguiram. Sabe o que eu percebi, Ana? Não sei se foi só impressão minha, mas o Jako funciona melhor em combate contra o Ryjack. E os ataques que ele utiliza surtem mais efeito se a gente for comparar com os Power Rangers. É, eu não sei se ele é mais forte ou se as armas dele são mais apropriadas, já que ele já estava caçando essa gangue do Ryjack há mais tempo. Então ele sabe mais ou menos o que funciona. Um parêntese nessa parte é que antes do combate, o Ryjack tem uma conversa muito interessante com o Ivox lá na Dimensão, né? Ele fala que ele tem uma série de acessórios e armas na nave dele. Ele tem mais coisa, ele não tá sem nada na mão. Ele vai procurar, ele tá querendo roubar os acessórios e itens que tem na Grid Battle Force, mas ele já tem um acervo grande, né? Exatamente. Isso interessa muito o Ivox, inclusive também o Blaze e a Roxy. Eu pensei que eles já iam pilhar a nave nesse episódio, que eles iam tentar achar e já pegar as coisas, mas eles estavam tentando eliminar o Ryjack primeiro, porque na verdade o Ivox não tá muito afim de ter ele como aliado. Ele tá usando ele pra derrotar os Rangers. É o Ivox, ele funciona dessa maneira. A outra batalha é no topo de um prédio, uma cena também muito legal, muito bonita. E nesse momento o Ryjack ele cresce, só que ele cresce de uma maneira diferente. Ele tem um dispositivo do planeta Andresia, que é o planeta do Orion de Power Rangers Super Megaforce. Uma referenciazinha assim, sutil, que a gente gosta bastante, né? Então ele cresce pra lutar contra os Rangers e deixa cair o dispositivo de invocar os monstros. Exatamente. É uma anteninha, uma arminha com antena. Aquilo ali fica pelo chão. Na verdade eu acho que algum dos Rangers atira e ela cai no chão. E o nosso filhador aí, Master, que é o Scrozo, aparece para pegar o Achado Não É Roubado e leva embora com ele. Inclusive um parêntese aí, a gente tava comentando depois que assistiu o episódio, porque o próximo episódio de Beastmorphs é chamado Achado Não É Roubado. Eu acho que eles já tão brincando com esse título de episódio. Eu acho que o próximo vai ser o Scrozo usando essa arma pra alguma coisa pra preparar pro crossover das equipes de dinossauro. Ou então eles filhando a nave também do Achado Não É Roubado, né? É verdade, eu acho que vai rolar isso também. Pode ser as duas coisas. Nós temos uma grande batalha de Megazord, uma cena muito bonita à noite inclusive. O Jako invoca aí seu... não sei se é um Zord, porque ele não fala que é um Zord, é um robô, né? Um dragão gigantesco, mas o golpe final fica aí para os Power Rangers Beastmorphs usando o Ultra Zord. Chegamos aí no final do episódio, né? Todo mundo se reúne, todo mundo comemora aí a derrota do Rai Jack, principalmente o Jako. E a Comandante Shao pergunta se ele tá satisfeito em fazer parte da equipe. Ele diz em um primeiro momento que tá, mas a gente percebe aí no tom de voz dele que na verdade ele não tá tão satisfeito assim. Pois é, fica meio esquisito, principalmente depois da conversa que o Nate teve com ele sobre a filha sentir saudade deles. E aí o Nate acaba compartilhando também que os pais dele sempre trabalharam no exterior. E ele sempre sentiu falta dos pais presentes na vida dele. Ele sempre quis que os pais estivessem mais presentes. Por isso ele deveria ir para junto da família dele e da filha dele. E aí nesse momento o Nate apresenta para ele a máquina que transformaram eles em Ranger, né? Que uniram o DNA humano com o DNA dos animais para eles se tornarem Rangers. E diz que ele programou a máquina para tornar o Jako humano de novo, 100% humano. Usando a ideia do Steel, né? Porque o Steel é meio humano, meio máquina. Ele fez o reverso. E ele consegue transformar ele de volta. Me lembrou bastante o Orion de Super Megaforce, principalmente por conta da vestimenta prateada. E ele agradece bastante aos Rangers, ele fica muito contente. Até chegando ao ponto no final do episódio, né? Depois de um tempo que ele foi embora, ele manda uma transmissão para os Rangers lá da galáxia dele com a filha agradecendo por tudo que eles fizeram. Um ótimo episódio. Eu gostei do personagem. Seria muito interessante se ele aparecesse mais vezes, não só na série de TV, talvez em quadrinho também acho que funciona. É, e a gente tem aí um crossover lá no Japão de Deca Ranger com o Gavan, que é SPD e Gavan. Quem sabe, né? Não podemos ver alguma coisa mais para frente. Pensava que a gente não faz um vídeo de teoria. Será que isso vai rolar? Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio 11 de Beast Morphers. Fica ligado aqui no canal do Megapower Brasil, porque vai ter review a semana inteira. E hoje mais cedo eu soltei um vídeo extra aqui de referências de Beast Morphers. Depois desse vídeo, vai procurar outro vídeo, porque não teve centro de comando hoje. Então hoje tem bastante conteúdo para você acompanhar. E não esquece de seguir o Megapower nas redes sociais. Exatamente, arroba Megapower Brasil em todas as redes sociais. Também acessa o nosso site, que é o MegapowerBrasil.com E o Apoia-se, né? E o Apoia-se, que eu já ia falar. Eu estava respirando já para falar do Apoia-se, que é o nosso projeto de financiamento coletivo. Onde você pode nos ajudar a crescer o Megapower Brasil. Colocar muito Morphers aqui nos nossos túneis. Túneis não, são tonéis na verdade, né? Gente, muito obrigado aí pela sua audiência. A gente se vê no próximo review. E que o poder o proteja. E que a gente vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí